Quando falamos em suco, muita gente só pensa em frutas, mas podemos fazer suco com outras coisas, inclusive com temperos, vegetais e até mesmo raízes. O suco que vamos falar hoje é um suco feito com um tubérculo muito popular, a batata doce. Quem é que gosta de batata doce ou já bebeu um suco com ela? Se você ainda não bebeu um suco com a batata doce, não sabe o que está perdendo. Ou melhor, vai aprender hoje tudo o que você perdeu ao não consumir ela no formato de suco, que no caso vamos usar ela crua. Mas podemos fazer o suco com a batata doce cozida também, e aí podemos aproveitar a casca. Ela crua sem a casca. No canal Dicas Verde, o que você mais encontra são dicas naturais para cuidar da sua saúde. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like e ative o sininho também, para não perder nenhuma das dicas que a gente posta por aqui, que é todo santo dia. A batata doce é principalmente rica em fibra, e esse já é um dos motivos em que devemos consumir ela. Vamos utilizar apenas metade da batata doce, que essa daqui já é bem grande, tá? Se você for utilizar uma batata doce pequena, pode utilizar uma inteira. A fibra da batata doce é muito importante para o nosso organismo, principalmente para a nossa saúde digestiva. Pode prevenir constipação e condições graves que afetam o nosso intestino, ou até mesmo o nosso estômago. Encontramos também na batata doce um amido resistente, que é um tipo de amido essencial para a alimentação das bactérias boas, que estão cuidando do nosso sistema digestivo. As fibras, juntamente com os carboidratos da batata doce, podem ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue sob o controle. Ela ainda nos ajuda a nos sentir cheio por mais tempo, e sentir menos fome. Por isso, pode ser uma grande aliada para as pessoas que querem perder uns quilinhos. Encontramos também nesse tubérculo, muitos nutrientes, que foram associados em melhorar a saúde ocular, e prevenir várias condições oculares, e proteger os nossos olhos e retina. Alguns dos mais poderosos nutrientes são os carotenoides. E olha que ela possui mais de um tipo de carotenoide, hein? Pode ajudar também no tratamento de úlceras. A úlcera ocorre quando um tecido inflamado é liberado pela membrana mucosa da pele, e pode ser bastante doloroso, principalmente se ela acontecer no estômago. Uma úlcera pode acontecer em qualquer parte do corpo, tá bom? Muitos estudos mostraram que o metanol encontrado na batata doce pode criar uma barreira protetora na membrana do nosso estômago, e dessa forma, proteger ele da úlcera. Quem tem refluxo ácido ou gastrite, pode utilizar a batata doce como um grande aliado. Isso porque ela acaba com azia, e também impede com que a gente fique enjoado. Principalmente se ela for consumida regularmente. Então tá aí, inclua a batata doce crua e cozida na sua alimentação, que você terá todos esses benefícios. O segundo ingrediente do nosso suco é um tempero. Esse tempero é o orégano. Quem aqui gosta de orégano e usa ele frequentemente? Deixa aqui nos comentários. Eu gosto muito do orégano, principalmente em chá. Mas há pouco tempo eu comecei a utilizar ele bastante em sucos também. A gente faz um chá com um orégano e coloca ele pra fazer um suco, junto com alguma fruta, ou nesse caso, com a batata doce. Além de ser uma forma diferente de ingerir esse tempero aqui, só aumenta a quantidade de vezes em que vamos consumir ele. Isso é muito bom para o nosso corpo, e você já vai entender o porquê. O orégano possui muitos agentes anti-inflamatórios, antibacterianos, e isso tudo pode ajudar muito a aliviar a congestão nasal, desentupir as vias respiratórias, limpar o nosso pulmão, e até livrar o nosso fígado e rins de toxinas que causam inflamação no nosso corpo. Pode também ajudar a aliviar dores, graças ao seu poder analgésico. Principalmente dores relacionadas a dores articulares ou dores musculares. O orégano pode ser um excelente aliado para a saúde das mulheres. Isso porque ele ajuda a aliviar as cólicas menstruais. Sem contar que pode ajudar a regular o ciclo menstrual da mulher. Se você quiser, utilizar um óleo de orégano, ou até mesmo fazer compressas com essas folhinhas aqui, pode ser um grande aliado na hora de aliviar picadas de inseto, e até servir como um excelente repelente. Aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer o óleo essencial de orégano, com algumas outras ervas, que pode ser potente para cuidar até da saúde do seu cabelo, e cuidar da sua estética no geral. Se você ainda não assistiu esse vídeo do óleo essencial de orégano, depois entre no nosso canal e procure. Tenho certeza que você vai gostar muito e vai querer fazer na mesma hora. Como falei, vamos fazer um chá com o orégano. Para fazer esse chá, vamos precisar de uma colher de sopa de orégano e 250 ml de água. E levar ao fogo para ferver por aproximadamente 5 minutinhos. Pronto! E o nosso chá de orégano já está pronto. Eu deixei ele esfriar bastante, para o nosso suco não ficar quente, tá bom? E agora a gente vai misturar a batata doce junto com o orégano. Eu vou coar antes de bater no liquidificador e tirar todas as folhinhas de orégano. Mas se você não quiser tirar, não tem problema nenhum, tá bom? Lembrando que se você for utilizar o orégano fresco, é a mesma quantidade. Uma colher de sopa, ok? E o nosso suco está pronto. Ele fica bem branquinho assim, por conta da batata doce. Se vocês quiserem adoçar com alguma outra coisa, você pode adoçar antes de bater, tá? No liquidificador. Principalmente se você for utilizar alguma fruta ou até mesmo o mel. Às vezes eu adoço e às vezes eu não adoço. Não tem um sabor tão ruim assim, é um sabor até que bem suave. Então dá para você tomar desse jeito. Se vocês quiserem coar, fique à vontade, tá? Eu prefiro beber assim, sem coar, tá? Gostam de beber esse suco sempre pela manhã e ainda em jejum. Após tomar ele, eu não sinto fome alguma, então nem café da manhã eu tomo. Ele é muito bom e nos deixa saciado por muito tempo. Principalmente se você não tiver muito tempo de tomar um café da manhã reforçado, esse suco é uma excelente opção. Sabe por quê? Porque ele você pode fazer um dia antes e deixar na geladeira. Ele tem a duração de até 16 horas na geladeira. Então fica fácil, você faz um dia antes e toma logo que acorda. É bem fácil, rápido e prático. E você vai estar proporcionando ao seu corpo muitos nutrientes necessários. Outra coisa também que você pode fazer, é fazer ele em grandes quantidades e congelar. No congelador ele dura até 3 dias. Então já facilita bastante, não é mesmo? E agora eu quero pedir pra vocês fazerem esse suco aí na casa de vocês e depois voltar aqui e me falar o que achou dele. Tanto do sabor e dos benefícios. Muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo e por deixarem o seu like. Não esqueça de compartilhar ele com todos os seus contatos do WhatsApp, seus amigos no Facebook e todos os seus familiares. Para incentivar a todos a manter um corpo saudável com ingredientes naturais. E claro, de uma forma deliciosa. Te espero amanhã com mais um vídeo e mais uma dica incrível para cuidar da sua saúde utilizando a natureza a seu favor. Tchau!